Olá, meu nome é Marcos Bovo, sou médico-psiquiatra e estou vindo aqui, neste vídeo, responder algumas perguntas gerais sobre psiquiatria neste setembro amarelo da Unimed Franklin. A primeira pergunta é sobre o que fazer quando algum parente ou alguém próximo tem tendências suicidas. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é se é um quadro urgente e necessite de intervenção imediata, talvez até uma internação, internação que às vezes acontece mesmo contra a vontade desse paciente, no sentido de preservar a vida dele. Os casos que ele realmente necessita de internação são casos mais raros, mais graves. A maior parte das vezes nós vamos ter pacientes que estão lidando mal com o conceito de morte ou com o quadro depressivo que não está sendo tratado. Em geral, a gente consegue resolver o problema com o uso de medicações, com psicoterapia e acompanhamento regular com uma equipe multidisciplinar formada por psiquiatra, psicólogo e outros profissionais. E, em geral, com a junção da psicoterapia e da medicação, a gente tem bons resultados. Quando um paciente não adere ou não aceita se tratar, em geral, é de bom tom que a família em volta desse paciente se trate. Em geral, quando a família toda se trata, os resultados são muito superiores do que quando o tratamento é feito apenas por um membro de um núcleo familiar. Então, é importante essa noção do transtorno de humor, como a depressão e o transtorno bipolar, como algo que não é só do paciente, mas de um grupo ali no entorno dele, principalmente por motivos genéticos, além dos motivos ambientais que podem levar alguém a ficar num quadro depressivo mais grande. A segunda pergunta é sobre a perda de vontade, se isso é um sinal de depressão, e se mãos e pés dormentes podem ser sinal de alguma coisa. Sobre a perda de vontade, é um sintoma muito comum na depressão clínica, que a gente chama na psiquiatria de anedonia, que é a pessoa perder o desejo de fazer aquilo que ela gosta. Perceba que ela perde a vontade de fazer, ela não deixa de gostar. Por exemplo, vamos supor que você gosta muito de ver o seu time jogando, e de repente você não está afim de assistir ele jogar, né? Quando o paciente está num sinal clínico depressivo mais importante, tendo que encaminhar para tratamento, né? Com relação aos mãos e pés dormentes, costumam ser sintomas psiquiátricos, desde que a gente descarte outras causas clínicas e neurológicas que poderiam estar tratando isso, né? Em geral, os sintomas vão ser de fundo emocional, e geralmente quando são sintomas físicos, como uma dormência nos dedos ou uma gastrite, uma dor de cabeça, uma dor no corpo, eles costumam ser secundários a transtornos aciosos e transtornos depressivos, que a gente chama de sintoma somático, né? Última pergunta é, o que fazer para conviver com uma pessoa que está com um transtorno e a sensação de estar adoecendo junto com esse paciente, né? E se o esgotamento também é uma doença? Primeiro, sobre o tratamento de quem cuida, é importante esse olhar, se você é responsável ou convive com alguém que se cuida, seja um filho, um marido, uma esposa, um pai ou uma mãe, alguém próximo que depende de você, é importante esse olhar do autocuidado para poder cuidar do outro, então a gente tem que estar fazendo o nosso acompanhamento psicológico, psiquiátrico, a compreensão das nossas questões psíquicas e tristezas, etc., no sentido de poder cuidar do outro, né? A gente, às vezes, tem uma tendência ruim de separar as pessoas entre as normais e as loucas, e isso acaba atrapalhando mais do que ajudando, né? Sobre o esgotamento, é uma discussão muito atual, que hoje o pessoal chama de síndrome de burnout, mas que é uma condição em que já teve muitos nomes ao longo da história, que basicamente é a fadiga emocional, ou quando as funções, seja de cuidado, seja de um trabalho formal, começam a gerar sintomas psíquicos. Às vezes, os próprios cuidados de uma casa ou de outras situações similares poderiam ser motivo para desenvolver alguma coisa. O importante é todo mundo buscar ajuda, fazer acompanhamento no aparecimento dos primeiros sintomas. E aí E aí Obrigado.